Temporalmente, você acha que é melhor chegar aqui nessa facção que está em segundo lugar do que está em primeiro e provocar aquela reação do time contrário de querer bater e ir embora a Ponte Preta venha para isso? Bom dia a todos. Querer, nós queremos estar sempre primeiro, não tenha dúvida, mas nós também temos que entender o campeonato nesse momento. A Ponte Preta vem no crescente, é um time considerado que vai brigar pelo acesso, então nós sabemos que vamos ter muitas dificuldades para vencer a Ponte lá dentro. Mobilização da torcida, é uma torcida exigente, é um time que joga muito forte dentro do Moséis do Carelli, então nós temos que estar preparados como estamos. Conversei muito com os jogadores, que no jogo segundo tempo com o Criciúma deixamos, aceitamos a equipe do Criciúma jogar até com uma certa facilidade. Aprimoramos mais a marcação, porque o jogo é contra a Ponte Preta, nós marcando forte desde o primeiro minuto com certeza, teremos algumas situações de puxar contra-ataque e sair da consulta para o Gil, que é a vitória. Camalo, o que você falasse sobre a definição do time em si, havia aquela preocupação em relação ao Vinícius, ele fez só cinco jogos na temporada, vai substituir ao Pará que estava em uma evolução, em uma crescente na equipe, e a volta do Jonathan Machado para um esquema com três volantes, como é que foi esse processo de escolha sua e a definição da equipe? É, rendimento, né, o Jonathan volta no alto com o cartão amarelo, até porque ele tem demonstrado para nós ser um volante mais firme na contenção em frente da zaca. O Bruno José saiu do time ontem, inclusive, com um tornozelo, é dúvida para o jogo. Do Vinícius é normal, quando se sai o Pará, a entrada dele, está pronto para estrear, treinou bem, muda a característica um pouco para o Pará ter uma marcação mais adequada, é mais forte, mais exposto à marcação do Vinícius. E o Vinícius ganha uma estatura e uma certa validade técnica, que ele chega mais no fundo com o menor passe, vamos dizer assim. Então muda um pouco as características, mas eu tenho certeza que o Vinícius vai entrar e vai fazer o seu melhor. E como vamos jogar fora de casa com a ponte preta, nós com três volantes, com o Murilo na frente dos três, com certeza nós temos um meio bem fechido. E é onde eu entendo que nós temos que ter um jogador sempre a mais ali no meio, que aponta o time que joga, tecnicamente falando, é uma hora da equipe, então nós temos que ter esse cuidado. Roberto, no jogo contra o Cricimão, você tinha uma dúvida no ataque ali, ou Rafael Costa ou o Enam? Como foi o trabalho dessa semana, como foi a análise, está confirmado mesmo o Rafael Costa, apesar de ter saído algumas dores no último jogo? Continua a dúvida ainda, mas o Rafael Costa, pelo gol que ele fez em cabeça ontem, larga de novo na frente. O Enam tem entendido que o momento nosso é de optar na qualidade do atleta, pelo momento que vive. O Rafael tem feito todos os jogos que começou bem e o Enam tem entrado melhor ainda. Então o respeito, o entendimento desses atletas é muito importante. Agora no momento passa a ser uma certa dúvida, até porque eu tenho certeza que o Jorginho está bastante preocupado, sendo o Enam ou sendo o Rafael para começar o jogo. O Cavalo, você treinou bastante agora no final, bola parada, né? E a bola parada decidiu no jogo contra o Criciúma. Você acredita que no jogo contra a Ponte Preta também é uma arma muito importante para conseguir um resultado positivo fora de casa? É, tanto que nós vencemos o Criciúma com um gol de falta e a Ponte Preta também, com um gol do Maranhão de falta. Então a bola parada realmente já está sendo decisiva e não é de hoje, há muitos tempos atrás, né? É o que nos preocupa. Então o treinamento que nós fizemos realmente é para ser repetitivo, marcar o Roger, marcar o Fonseca. São dois jogadores que atacam bem a bola. Então fomos repetitivos, inclusive na semana, no trabalho de bola parada, porque é um ponto forte da Ponte Preta. E também nós, né? Nós temos hoje o Amário Luiz, que no meu entender já está na ordem, pelo menos fazer um gol de cabeça com a estatura que tem. Então treinamos a favor, treinamos contra e todos nós sabemos que a bola parada hoje passa a ser muito decisiva, pois tem que estar bem preparada. Você já testou os dois esquemas, com três volantes, com dois volantes, com três atacantes. Qual é o esquema da sua preferência? Você prefere jogar com o que esquema? Depende do momento do campeonato e do adversário. Por exemplo, nós estamos, assim, jogando com três atacantes. Vamos colocar o Júlio, o Rafael e o Bruno José, como nós já fizemos em outros jogos, inclusive o Criciúma. Agora, com a volta do Jonathan, para preencher o meio de campo, para ter uma sustentação melhor na parte de marcação, você ganha com isso, você perde a puxada. E às vezes, estrategicamente falando, você ganha no segundo tempo uma opção a mais de banco numa rapidez, que é o Eric e o Bruno José, se eu não começar com o Bruno. E o Bruno José, como eu já falei, de ontem teve 20 horas no treino, foi conversado hoje com o nosso fisioterapeuta, com o médico, dificilmente ele iria para a viagem, inclusive não treino hoje, amanhã. Então é uma preocupação. E se você começa com três atacantes hoje, você, de repente, na opção de banco de velocidade, você fica sem. Nós estamos sem raiva ainda, então nós temos um pouco de dificuldade para colocar um jogador na opção nesse momento. O Bruno José, você tem números muito bons para a equipe do Botafogo, foram só três derrotas. Uma delas foi exatamente contra a ponte lá em Campinas, foi um jogo meio laicar, o Botafogo perdeu um pênalti no Narsson, o gol da vitória foi irregular com aquela história da bola furada, que ninguém se atentou no momento. O que mudou, você acha, daquela derrota até aqui, você vê algo semelhante nas equipes, o Botafogo passou por um processo de transformação, a própria ponte, o que você acha que pode tirar de lição daquela derrota, de tão poucas que teve no seu comando aqui no Botafogo, para que não aconteça novamente no jogo de sexta-feira? Da maneira que jogamos contra a ponte preta, os dois times melhoraram muito, o Botafogo e a ponte nessa série do Brasileiro. No Paulistão, nós tivemos a oportunidade de fazer o gol no 0-0 com Pimentinha, tomamos o gol no finalzinho do primeiro tempo, isso machuca muito, você tem que arrumar naquela hora em oito minutos, ver o que faz as trocas, e o plantel naquele momento, vocês lembram que nós estávamos na zona de rebaixamento, brigando para cair, e o fator psicológico atrapalha bastante o rendimento do atleta. Hoje nós estamos indo para a ponte com a ponte, brigando pela liderança, então o fator psicológico, ele te ajuda nesse momento, com um bom passe, tranquilidade, o respeito adversário a outro, então tudo isso faz com que ambas equipes tenham mudanças de postura. E eu vejo assim que hoje nós vamos jogar com a ponte, que como já falei, que vem uma evolução, mas o Botafogo está preparado, porque até agora nós tivemos 100% de aproveitamento fora de casa, e não foi por um acaso, ou uma jogada achada, foi trabalhada. Então, merece os nossos atletas, os jogadores, que estão feitos um bom campeonato fora de casa, e espero que aconteça contra a Ponte Preto também, mas também vai ser bastante difícil. Roberto, durante o treino da semana também, você sofreu ali com a conclusão do Marlon Freitas, qual é a importância também de ele ter se recuperado e poder atuar nesse jogo contra a Ponte Preto? É muito importante, no momento que vivem os nossos atletas, quando você pega um jogador que está num bom momento, no caso do Marlon, você tem sim um substituto, mas é o que eu sempre falo, um cara tem que ser diferente. Mas o Marlon hoje, percebi que foi no treino, qualquer coisa ia dar uma poupada nele, mas ele se recuperou bem, está pronto e com certeza está 100% para jogar. Cavalo, o jogo contra a Ponte Preto é considerado um clássico, porque são dois times do interior, de cidades grandes, e que tem uma rivalidade muito grande entre as torcidas. Isso também mexe com os jogadores? Já conversamos sobre isso. A mobilização de Campinas em termos do jogo, Ponte e Botafogo, é ingresso mais barato, a torcida vai, porque a Ponte Preto está vendo um bom resultado fora de casa. O Botafogo até então, antes deles, era líder, e estão promovendo esse jogo como você mesmo colocou um clássico, que pode ser uma decisão futura, de um acesso, e isso eu passei para os jogadores também, porque nesse momento do campeonato, pelo que o Botafogo mostrou, e que todos vocês da imprensa estão divulgando, que é um time que está brigando pelo acesso. Então, pegou essa moral. Aumenta mais a responsabilidade, mas mesmo assim sabemos que quando é clássico, é no detalhe. E esse detalhe é quem errar o menos possível e tiver um time mais forte, principalmente na marcação, que eu não tenho dúvida que vai ser o Botafogo, vai ter uma certa vantagem, que é o treinador hoje também, uma marcação forte na linha de trás, e uma puxada para o contra-ataque. Vai ter a primeira chance, você tem que concluir, você tem que fazer. Então, você tem que ter seu reforço e preparado para um jogo desse nível, que é um clássico da Série B do Brasileiro aqui em São Paulo. Tava alto. Tava alto. Tava alto. Tava alto, boa tarde. Bom dia, na verdade. A gente já fez uma outra oportunidade, uma matéria, falando da sua proximidade com o Filipão, você já foi jogado nele no Criciúma, e a gente fez uma análise de números, e tanto o Botafogo quanto o Palmeiras tem números bem parecidos, né? Em divisões diferentes, mas 15 pontos na vice-liderança do Botafogo, 16 na liderança do Palmeiras, posse de bola muito parecida. Existe uma troca de figurinhas aí? Existe a sua intenção em trabalhar um sistema parecido com o do Filipão, o Palmeiras? Nós conversamos bastante. Desculpa, boa tarde. Nós conversamos bastante. Eu e o Filipão, a gente troca ideias, ele, a última vez, mandou uma mensagem, ele entrou a pé no chão, o campeonato é longo, assim, ele deixou uma mensagem para ele, da mesma forma, né? Então, é realmente um amigo que a gente tem, que a gente troca, assim, figurinhas. É lógico que, analisando o campeonato Série A e o calendário do Palmeiras é totalmente diferente do nosso, mas o plantel, não vou dizer que está parecido. Eu estou satisfeito até o momento e ele, realmente, tem dois até três times, então, o campeonato mostra isso. Eu conversei com ele, foi antes de ontem, se não me engano, inclusive, desse jogo que ele ganhou e não pontuou, né? Então, ele fala que ele tem 19 pontos. Não interessa o que vai acontecer. E nós vamos em busca de fazer 18, né? E ele vai ficar com uma menos. Se ele é tudo certo, nós vamos passar, inclusive, o Palmeiras, né? Nessa rodada aí. Mas é um jogo difícil, um jogo que a gente sabe que foi bem trabalhado. E o momento do campeonato, hoje, nessa situação do Botafogo, seria muito importante essa vitória, porque lá na frente, a gente vai ter mais respeito e pega mais confiança, porque não é por acaso o Botafogo que está fazendo uma boa campanha, e sim por trabalho. Então, ganhar da Ponte Preta, né, Campinas, como a gente sabe, vai ser muito difícil para todos, para nós seria muito importante nesse momento. E desculpa, só para complementar, mas existe um alinhamento aí de trabalho, de repente, para você ter ajudado o atleta, o Darlan trabalhou com ele muito tempo, né? Tem, porque o Darlan tem feito os bons trabalhos, pode ver que o Darlan, no dia da semana, ele tem feito reduzido, com algumas técnicas diferentes, ele tem orientado, por ter trabalhado com o Felipe Aundão, inclusive, tem a elogência de, o Darlan trouxe um trabalho lá no Chelsea, foi uma novidade muito boa, que ele apresentou para os jogadores, que você trabalha, você corre, tem que pensar rápido. E alguns jogadores, às vezes, tem dificuldade nessa situação. Mas o Darlan explicou bem o trabalho, inclusive, ele mesmo falou, que já tinha feito esse trabalho lá fora. A exigência está cada vez maior, porque o Botafogo sofreu apenas dois gols, e agora você quer que o zagueiro marque em gol também. É para dizer que é um gol que é pesado. É assim, não precisa fazer, não é obrigação, mas não tomando. Agora, não tomando, pelo momento do campeonato, pela estrutura dos dois zagueiros, o Luiz, o Amaro, veja, o próprio Nailor, o Plínio, são jogadores de boa estrutura, e que sabem fazer gol. O que está precisando, às vezes, é não tacar o melhor no ponto dessa bola, ou essa bola vir melhor a seu favor. Então, a gente cobra, porque treina, porque vê possibilidade em cima de um adversário. Mas o primeiro passo da nossa dupla zaga é não tomar gol, continuar assim. Obrigado, vou acabar só. É, assim, né, jogar com o Tavão do Preto com serviço é sempre muito difícil. E o Botafogo tem um tabu, já quebrou o vaso, agora é recente, não vencia fora nove meses, já tem três vitórias seguidas, cinco anos sem ganhar no São Pento, lá em Sorocaba, uma série de coisas que foram caindo pelo caminho. E o Botafogo não ganha da Ponte Preta há 29 anos, lá em Campinas. não é um tabu pouco, é uma situação bem grande, muito tempo que não se ganha, desde o Paulistão de 90, que não ganha lá em Campinas. Chegou a hora de quebrar esse tabu também? Ah, um dado importantíssimo, que eu não tinha esse conhecimento. É muito tempo, sem vencer, lógico, por isso que eu falei, é difícil sim, porque, inclusive, eu joguei na Ponte Preta. A torcida é muito exigente, o time faz acontecer, mas, com certeza, também vou usar esse tempo que não ganha com nossos jogadores, será um dado positivo ao nosso favor. E vamos fazer de tudo para quebrar, como você falou, o tabu, nunca viu um tabu com tanto tempo, mas vamos dar uma jeito de vencer lá, porque, nesse ponto, como eu falei, é muito importante uma vitória de antes do grande time, que é a Ponte Preta.